Música Alô galera, aquele abraço lance inusitado aconteceu neste sábado no estádio Augusto Bayer em Brusque no jogo do Brusque contra o líder cruzeiro na Série B do Campeonato Brasileiro 47 no segundo tempo, vou dar o lance hein, 47 no segundo tempo, pênalti para o Brusque o Gabriel Talhari foi para a cobrança, vou acompanhar aí o que aconteceu cobrança do Gabriel Talhari, bola na rede, vibração total olha o técnico do Brusque, Luan Carlos, vibrando com a torcida, subiu alambrado, festa total em Brusque 47 no segundo tempo, é o seguinte, aí o gol foi anulado, por quê? houve dois toques, o Gabriel Talhari bate primeiro na bola com a perna esquerda, escorrega com a perna esquerda depois junta com a perna direita, então dois toques configurado e gol anulado você já viu um pênalti ser anulado? sem cobrar de novo, sem nada? exatamente isso, pênalti anulado, por quê? o Gabriel Talhari bateu duas vezes na bola daqui a pouco a gente revê esse lance aí, que é um lance curioso no jogo do líder cruzeiro contra o Brusque em Santa Catarina cruzeiro 46, Vasco 38, Bahia 37 pontos, 11 vitórias, Grêmio 37 pontos, 9 vitórias é o G4 que não muda mais nesta rodada do campeonato brasileiro vou avançar a rodada na sequência e também mostrar de novo o lance inusitado do pênalti que não valeu do Gabriel Talhari, seria a vitória do Brusque sobre o líder cruzeiro antes disso, aqui embaixo no primeiro comentário fixado você encontra o link da KTO acessa o site, é kto.com, vai lá, te inscreve no site, faz o teu primeiro depósito e ao fazer o primeiro depósito, não pode esquecer de colocar o código promocional Paulinho, para receber 20% de bônus no teu primeiro valor depositado na KTO só na KTO, hein, kto.com, te inscreve lá e o código promocional é Paulinho vamos nessa então, os quatro primeiros já jogaram na rodada cruzeiro empatou com o Brusque então 0x0 em Santa Catarina nesse sábado o Vasco na quinta em São Januário, golhou o CRB por 4x0 o Bahia jogou nesta sexta-feira à noite na Fonte Nova em Salvador golhou o Náutico por 3x0 e o Grêmio abriu a rodada na última terça-feira jogou o Chapecó com a Chape, empatou em 0x0, então o G4 está fechado não muda mais nesta rodada para ter uma ideia, a próxima rodada já começa nesse domingo o Vasco joga em casa, no Rio 4 à tarde contra a Chapecoense depois na sexta-feira à noite, 9h30 em Campinas tem o Grêmio contra o Guarani, o Guarani contra o Grêmio Guarani o Bugli na zona de rebaixamento aí no sábado jogam Bahia e Cruzeiro às 4h30 tem na Fonte Nova em Salvador o Bahia contra o CSA e depois, 7h da noite em BH, o Cruzeiro recebe o Tom Benso e são os jogos dos quatro primeiros na próxima rodada do Campeonato Brasileiro mas vamos acompanhar de novo aí o lance inusitado o gol de pênalti anulado, rodando aqui, vamos lá rodando na tela para você o Gabriel Tagliari bateu 47 do segundo tempo 47 do segundo tempo, a vibração aí do Luan Carlos técnico do Brusque festa total, mas aí, através do VAR as imagens comprovam isso o Gabriel bate com a perna e escorrega bate com o pé esquerdo na bola depois chuta com o direito consequentemente, caracterizando dois toques na bola como o jogador não pode dar dois toques na bola consequentemente, o gol foi anulado 0x0 a partida entre Brusque e Cruzeiro o líder, além de ter uma pontuação acima da média 46 pontos tem 8 a mais que o segundo colocado, que é o Vasco tem 9 pontos a mais que Bahia e Grêmio que dividem aqui por pontos a terceira posição o líder, além de estar lá na frente bem à frente, com bastante vantagem também tem sorte se a Cruzeiro vai ser campeão é sorte de campeão abraço, fui, tchau